A gente mora no shopping, na moda a gente lanchar Corrindo um bicho estranho, com o tal de jersey Até que tava gostoso, mas eu prefiro a epim Quanta gente, quante alegria A minha felicidade é o previário das Casas Bahia Quanta gente, quante alegria A minha felicidade é o previário das Casas Bahia Pra Riva! Jair, jair, chupetão, vamo lá!